Então, em qualquer lugar que tu vai, tem alguém que tá fumando maconha, tu vai levar teu filho no parquinho, pô... Vai ter um vadio lá, alguma coisa. Tem, tem. Então... Até teve um caso que aconteceu. O meu filho, eu levei ele uma vez no parquinho, os caras estavam... Tinha uns dez moleques lá. Aí o moleque... Eu já deixo eles orientados, né? Os dois pequenos. O dia que o pai vai falar com vocês assim, ó... Saia de perto de mim, é porque vai dar treta. E eles já estavam adestrados ali. Aí nesse dia, nós estávamos no parquinho. Aí eu peguei e falei pro maiorzinho, Caio, ó... Filho, vai pro... Sai de perto do pai, que vai dar treta ali. Ele só balançou a cabeça. Eu achei que ele não ia entender, mas ele entendeu, cara, como se fosse um adulto. Ele pegou o menorzinho pela mão e levou ele lá pro outro canto. Eu percebi assim que começou a acumular um monte de drogada ali perto do parquinho. Aí eu senti que o crime apesou, tu sente, né? Tinha o cine policial, é um negócio que não tem explicação também. É um sexto sentido diferente. Os caras começaram a rodear ali, daqui a pouco um deles, que parecia assim, o seu chefe, pegou e sacou uma pistola, assim, sacou, apontou pra cara do moleque, botou ele de joelho, é o comando e nós vamos cobrar. E não sei o que, ele falou, porra... E tu ali? E eu ali... Aí a hora que eu vi que os pé estavam longe, né? Os meus filhos... Aí eu dei a volta por trás, fui lá. Aí ele... E não sei o que, é o comando e guardou quando ele guardou, e foi embarcar na bicicleta, tu... Deu o chute no peito e ele caiu. Aí na hora que ele caiu, deu o barulho no chão, era uma pistola de brinquedo. Aí, porra, cara, imaginou se o cara não... Se tu não tem o sangue frio de identificar, não, realmente é uma pistola de brinquedo e tal. Já tinha dado... Tinha dado... Caralho, cara. Aí tu pegou, sacou, se identificou com um policial e... Aí saquei, a hora que tu saca a pistola, o vagabundo correu tudo. Só ficou ele, né? Aí só ficou ele. Aí consultamos e tal, chamei a viatura. A vítima também está correndo até hoje. E aí... Acabamos ali, na época, levando aquele material ali para... Levou para a delegacia? Não, levou para o setor técnico lá. Ele foi, depois ele foi... Não sei se ele foi buscar depois lá. Mas é... Tu percebe, assim, que... Tu acaba abrindo mão, né? No teu conforto da família, às vezes, porque... Porque tu... Muitos policiais reagem a assalto. Então, é uma profissão bem complicada. Você sentiu bem essa mudança, né? De antes de quando você era uma pessoa normal, um civil. E aí você virou um policial. A forma como você anda nos locais, a forma como você se comporta. Você deixou de frequentar locais ou fazer coisas? Ou não mudou muito essa parte? Eu deixei de frequentar muitos lugares, assim, que tu percebe que tu vai se incomodar, né? Então, às vezes, a minha esposa, os filhos que querem em determinado lugar, eu falo, não, isso aí não é lugar para nós. Porque se eu for lá, vai ter ladrão lá, os caras vão me tirar e... Então, para evitar esse tipo de coisa como foi essa do parquinho, vamos em outro parquinho lá. Agora, você come em outro parquinho lá, porque é muito mais bonito, é um lugar melhor. Então, vamos... Tu acaba mudando os teus hábitos, né? Pessoas também, muita gente tu acaba tendo que cortar amizade, porque... Infelizmente, cada um escolhe o seu caminho, né? Esses tempos, a minha mulher queria ir para uma festa e tal, eu falei, não, essa festa não dá para ir, não. Esse lugar aí não dá para ir, não. Um monte de vagabundo e tal. E, tipo, às vezes é difícil, às vezes, com o tempo entende, né? Mas, no começo, a família ou a tua companheira entender que... Ah, mas qual o problema? Deixa eles lá. Tipo, não dá para frequentar o mesmo lugar que... Claro que é inevitável. Às vezes, você vai... Vai num mercado, você vê um cara que você já aprendeu, você vai e já aconteceu comigo. Contigo já deve ter acontecido algumas vezes de ir no mercado, na farmácia e ver alguém que tu já aprendeu. Às vezes, até conversa. E quando o cara... Tu está olhando para o cara assim, o cara está olhando. Daqui a pouco, porra... Não nem que eu conheço esse bicho. Aí o cara chega e diz, tu lembra de mim? Porra, agora. Esse bicho veio para me matar, eu vou ter que matar ele. Cara, eu já... Eu te conheci em algum lugar, eu já te prendi. Aí, não, às vezes não é. Às vezes, geralmente é uma vítima, né? Geralmente é a vítima da ocorrência, porque a vítima tu não guarda. Tu guarda o ladrão, tu levou o preso e tal. Mas a vítima... E é engraçado, porque a pessoa, às vezes, depois de 10 anos, ela te reconhece e vem te agradecer. E o que mais marca não é o grande roubo a banco que tu pegou. O que mais marca é quando tu recupera a bicicleta daquele cara trabalhador.